E aí galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e é o seguinte, tá? Antes do da play nesse vídeo eu só quero lembrar vocês que a partir de agora todos os vídeos selecionados a gameplays que eu postava aqui no canal, que sempre era o primeiro vídeo de meio-dia estão sendo postados num canal diferente, tá? O link tá aí embaixo na descrição. Eu jogo, eu faço live todo santo dia no site roxinho, aqui ó, a terceira opção que tá do meu lado. E nos últimos dias eu joguei só The Last of Us 2, zerei ontem em live todos, toda a gameplay do que eu fiz do jogo tá sendo postada nesse canal novo e lembrando que assim que eu completar, que eu terminar de upar todos os vídeos as outras séries que eu fazia aqui no canal, FIFA, outros jogos, todos serão upados nesse canal novo, tá bom? Link tá aí embaixo na descrição, mas sem mais enrolas, vamos ver mais um vídeo de batalha de rap do RCHD Quando bate e volta pega fogo, let's go em 1, 2, 3... E aí, e aí, e aí, e aí, jamais eu te esqueci, sem sua relevância, cada MC aqui tem sua importância Vou te explicar, tudo é sem caô, eu vou te bater não porque te esqueci, mas que nem esqueci quem eu sou, entendeu? Eu nasci um vencedor, assim como você, eu já tô acostumado com a dor Eu falo porque é guerreiro, falo porque é brasileiro, por isso quando não rindo eu bato até no meu parceiro Você teve a falha na história, não esquece que um guerreiro também não vai ter vitória Quando você tá aqui para essa luta, você tem a derrota na sua frente, você não decide meu truta Você é um vencedor, eu também sou, sou pistareiro, você não monto o resultado que eu sou tabuleiro Você não entendeu, porque é a que você perdeu, deixa que eu vire esse jogo, porque o tabuleiro é teu Eu vi a derrota na minha frente, eu venci fazendo rima, ela tava na minha frente, atropelei e passei por cima Entendeu? Você tá de brincadeira, depois que ficou pra trás, eu avisou minha traseira Você passou por cima, só que agora foi corrompida, eu sou diferente, a vitória anda lado a lado comigo Mano, você não consegue, eu vou ter que dizer, ela anda lado a lado, eu não preciso querer correr A vitória não anda comigo, eu vou na trilha, porque eu não confio em mim, nem na minha sombra Só confio na minha família, entendeu? Eu vou tirando na rua, minha placa tava amassada, hoje eu tô amassando a sua Você teve um erro no que você disse também, se você não confia em si, você não confia em ninguém Eu confio na família, não confio nos lobes, confio em quatro elementos e se chama hip hop Isso se chama hip hop, mas sinceramente Isso que é de foda Confia no hip hop, mas quando tá na roda, só tá buscando hip hop Confia no hip hop, pra mim cê é criança, mas quando no hip hop não demonstra confiança Você perdeu meu camarada, falar porque eu tô furibop é uma ideia errada Quem encosta me vê em várias batalhas da quebrada Seu problema é só me ver quando a batalha é filmada Eu já mandei quatro Quando a batalha é filmada, quando a batalha é filmada, então demorou Sabe o que é engraçado, você nem fica esqueceu quem eu sou Já ganhei várias vezes de você, assim como eu perdi, você também já ganhou Mas tá junto todo dia, igual você, eu sou criada leste Pergunta lá na linha, todos os marreteiros me conhecem Eles me conhecem também Só que um bagulho aqui que eu sei que cê não mandou bem Um erro que cê mandou e você não percebeu Não esquece, cê chegou alto, mas o lugar é o mesmo que o meu Que se foda, branco adolescente, cê sabe que vou são fudido Eu fico feliz em ver a proporção de o que antigamente era visto como bandido Mano, eu não entendo isso daí, mas olha só que rimando você cai Era difícil ver no ano 90 o rap invadindo dizer o Spotify Por esses memos, branco adolescente, que o rap era visto até como bandido Poder é eles gritar que é o rap e não entender o sentimento e o motivo Essa é a sua vida Eu que antigamente era uma moral mó e bop O moleque era da hora, era hip hop, mas começou a colar com os branquinhos do shopping Que branco do shopping que eu tô colando Sabe por que você aqui é vacilão Tudo que eu faço é de coração E se eu te vejo na rua é mó satisfação Mano, sabe que agora eu vou falando um bagulho pra você, né? Truva, tomar no seu cu Mano, eu nunca vou render minha conduta pra um boy do condomínio da zona sul Já tá rendendo antes de virar Olha como é que você quer se divulgar Olha como é que você quer se contrariar As ideias, parça, eu não preciso nem falar As palas é você mesmo que tá dando Desse jeito agora eu vou falar Antes de subir você tá mudando É os indícios de que você vai mudar Claro que não sabe por que, né mano Que agora essa aqui é a levada Desculpa que eu me afastei aqui Você só anda com os mano que agora é a minha caminhada Certo, levante? Sabe que agora eu vou seguir no 100 B.O. É aquela fita você se prendeu com o mesmo cara que pensa errado E você também nunca quer me ver melhor E o flow dos dois tá muito bom Doeu muito essa Pera, qual é o nome dos dois? Deixa eu ver qual é o nome Pera, 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 volta Ok Toda vez que eu rimo você chega e implora Porque você sabe que agora eu chego e revivora Você fala que eu grito, é só o céu da aurora É o grito da minha alma matando o que você tem fora Matando o que eu tenho fora Desculpa, é sério, com panela não dá Se matam o que eu tenho fora Por dentro me fortalece Eu sou mais que cresce que você pra me julgar Na verdade, você não tá no fim como panela Seu otário, seu nunca colhei aqui Por isso, olha só E vê se sustenta a panela Só tem lá em casa algo a mais que me alimenta Realmente te alimenta Tchuzão, arrima, aqui é sem maldade Se eu fosse falso salvador do jeito que você vai Me manda pra SP pra ver que tem mais oportunidade Olha só, não preciso encostar tão perto Eu fiz minha caminhada e eu corri sempre pelo certo Você é dublador, então para pra esperar Eu sei que você é da Bahia Não adianta adivinhar Minha vida não foi feita pela Mandina É pra lá que vai É mano, é mano É chuzão, na moral, para de ser trouxa É sério, pivete, arrima que é dream E graça do Coscá, você me desculpa Mas você botou um grande pelas saco Pra poder colar no time E aí, olha só isso que não me aleja Eu vim caminhando até o joelho E nunca me importei com a inveja Peraí, alguém do fundo lá grita, parece um pitbull? Pivete fala de mim, isso é um desagato Não tinha nada, trabalhei, cobrei corrente, óculos e sapato Sabe o que é mais foda? Quando o kit de roupa vira uma punchline numa batalha em comum Onde tudo é cobrado, o presente não é ganho O título não é válido, você não vai pra lugar nenhum E não me corta que agora eu tenho muita coisa pra dizer na sua cara Que essa batalha aqui não é válida Porque só tem jurado inútil Pra mim você não passa de um belo taco Essa batalha nunca vai ser válida na minha visão Disculpa, pra mim não é nada Isso aqui é mais que útil Só pega a visão, quando ela não ganha a batalha Mas ele quer rimar um pouco mais, se ele fosse capaz Eu rimei só dois versos, se eu precisasse eu nem rimaria mais Mas você tá ligado, falou de gato preto Eu vou ter que vazar Que de hoje não vai ser mais um sinal de azar A gente tem sete vidas, mas você é um escroto E você ainda insiste em ter que cuidar dos outros Eu não falei de gato preto Para de puxar sua decorada Infelizmente hoje sua rimana é elevada Nada de preconceito com gato preto vacilão Passa um gato preto na minha frente que eu vou oferecer ração Ah, é muito fácil falar isso, né, cuzão? O mesmo MC que foi racista no São João E aí, você tá chegando aqui na visão Agora ele dá ração Porque o rap é uma união O rap é uma união Demorou Você tocou na minha mão e foi irmão sem caô Até porque você sabe agora na parada Isso vai pro conselho pra todo mundo Que amigo como MC não vale de nada É, não vale de nada Então pode pá A fita que é pesada E eu vou ter que quebrar Se for racista eu quero que se foda É cabuloso Foda-se o senhor de engenho Eu sou um senhor engenho Eu fui racista no São João Então porque você aperta na minha mão Me chamando de irmão Se eu fui tão racista assim Aí me brasa Então porque você me chama de melhor amigo E me chama pra colar na sua casa A porra você é cuzão Tô vendo aqui a emoção Aqui no coração Eu quero que se foda Pode pá, você tá fudido Os melhores amigos Se tornam piores inimigos É, eu sou seu pior inimigo Esse é o caminho O engraçado é que você começou a falar isso Depois que você virou famosinho Eu sou um cara lá fora Pra você ver se eu não cala a sua boca Uou Uou Eu sou um cara de reflindo E achou que ia ganhar de mim Só que se você se fodeu no final da história Acho que você não tá Mas não fleque assim Deixa eu te falar Por favor, o fico é louco Tá ligado que eu vou fazer o freestyle Você tem um verso flex Flex sim Vou te flexionar pra fora do baile Uou Tá ligado que você vai dar um pau Se eu flexiono o dedo na viol Que você é reta Flexiona o dedo no mal Ta ligado que é uma treta Não gostou? Me processa ali pra chapéu Fala até de cara é sica Olha eu sou mal da proposta Mano, cê tá falando o quê? Encosta em mim de novo Que eu te mostro Fique de vitória Mano, cê tá pensando o quê? Uuuu Encosta em mim que eu arranco seu dente Mano, cê tá pensando o quê? Nessa parada mano Agora pra puta que pariu Mano, tá pensando o quê? Tá encostando em mim Vou te mostrar que é cria do náutico Brasil Oh, oh Mano, cara aqui O que é que faz? Mano, essa é a puta que faz treta Pra ter um clique a mais Mano, esse cara é um desconhecido Acho que você tá deprimido Eu curti o náutico Brasil Na era que bombava Você ainda nem tinha nascido Ooooooo Tá ligado ou não me calma Não vem tirar quem é baile de favela Falso trap-scala da rua da lama Ooooooooooo Ooooooo 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 Eu sabia até que bombava Mano, você vai embora Época de náutico Você saia de Carecica pra vitória Mano, e se matar sua carroça Segui de carroça Segui de carroça E fui debochando Só que eu vi a cara daquele Otávio Infelizmente era esse burro que tava puxando Ooooooo Tá ligado ou não falo da terceira Vamos ficar de novo em casa Você que não pode ser É porque mano, desse cara aqui na batalha Eu provo que eu tenho dor Na verdade mano, era 90 em cima e falando Vai entender meu Deu de mim é pra gota Ooooooo 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 Você que eu vou te matar Mano, não vai me matar Tá ligado que o bagulho é o outro Não envolvo terceiros na batalha No caso não gosta a culpar dos outros Ooooooo Tá ligado que o bagulho é o outro treteiro A diferença entre você e o 90 É que ele talvez consiga me vencer Eu sinto o terceiro não Que que é isso da puta da vida Eu sou DM, honesto e humilde Não sinto o terceiro Olha só o canal do Divas Mano Ooooooo Quando você é um otário Só por causa da sua nova deza Essa batalha pra você não vai ser postado Ooooooo Rapaz Pô na moralzinha velho Se for pra escolher uma mais pesada Entre as quatro aqui Essa do Yonggi contra o Basque Meu Deus do céu velho Eu senti o ódio No olho dos dois Sabe? Ai não sei porque que eu to metendo Kpop nessa história de novo Eu sei que muita gente vai me xingar por isso Só que tipo Eu vejo ooo Eu sei O porquê que o nick dele é Yonggi Provavelmente o nome dele é Gui Tipo Yonggi é tipo jovem e tal Eu entendi O problema é que toda vez que eu to lendo esse nome Que eu penso nesse nome Eu lembro do Yonggi Y-O-O-N-G-I Que é o nome de um dos membros do BTS Que também era rapper Era rapper de rua Antes de eu fazer parte do grupo É só uma curiosidade de noite que eu queria contar pra vocês Mas foda-se É mas enfim Mano Umas point line nessa Nesse compilado Que dá aquela dor Mudida sabe Eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas Principalmente nas batalhas de rap E mano Tem umas point line que Se eu sinto a dor Eu fico imaginando A pessoa que realmente tomou Que tava recebendo a ofensa ali Que tava recebendo a point line Deve ter Sabe quando Eu sinto que fica Subindo sangue nos olhos sabe Pra partir pra cima com tudo Pra dar a resposta Da melhor forma possível Porque deve ser Eu não consigo nem imaginar a pressão que deve ser mano Tá numa batalha de rap desse jeito Na moral Ainda mais depois de receber uma point line pesada Como algumas dessas que saíram nesse vídeo Foi Foi tenso velho Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau tchau Fui